Ele vem rasgando os céus Prevalecerá e Sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalado E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Arrependei-vos de crer de um evangelho Arrependei-vos de crer de um evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Deixe o homem mal os seus caminhos E o pecador as suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar Arrependei-vos de crer de um evangelho Arrependei-vos de crer de um evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Ele vem rasgando os céus Deixe o homem mal os seus caminhos E o pecador as suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar Ele vem E Sua justiça prevalecerá Ele vem Ele vem E Sua justiça prevalecerá Ele vem Ele vem E Sua justiça prevalecerá Ele vem rascando os céus Ele vem para lidar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem E Sua justiça prevalecerá Deixe o homem irá os Seus caminhos O pecador irá as Suas obras E converta-se ao Senhor Porque Ele vem Aleluia 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 Feliz O Senhor é bom O Senhor é bom E em Seu eterno amor Não seremos avalados